mas para quem não sabia, é uma estratégia para você aumentar o teu leite no momento em que dá a impressão que você vai diminuir o leite, que vai se acabar porque as vacas, os bezerros estão ficando grandes, é o momento que você aumenta o teu leite sem aumentar um centavo de custo, aumentar o teu leite sem aumentar um centavo de custo você simplesmente pega, deixa a bezerrada 24 horas ok pessoal, tudo bem com vocês? gente estou aqui hoje com quatro bezerros, quatro bezerras para ser mais específico quatro fêmeas tirando de perto da mãe dele, preparação aqui é um pré-desmama vamos dizer assim, sendo que não é exatamente a intenção, mas vai servir para isso estamos com quatro, aqui um pequenininho próximo da minha porta aqui de casa então agora quando eu acabo de tirar o leite, eu tiro esses quatro e já separo da mãe esses aqui não vão ficar mais junto com a mãe, por quê? já estão grandes gente, já estão na verdade na hora de desmama já poderia fazer a desmama, assim como eles já acostumaram tem aqui já uns 5, 6 dias que eles estão aqui então já acostumaram, a mãe deles vão embora para um pasto lá no fundo e eu fico com esses quatro aqui por que eu não vou fazer a desmama agora? já está na idade, média de 7 meses, de 7 para 8 meses então eu já poderia fazer a desmama de todos os quatro já estão ficando aqui gente, tem uns 5 dias, 6 dias, quase 8, enfim hoje, é o primeiro dia que eu estou botando um capim triturado para eles aqui sendo que eu já mostrei em alguns vídeos que eu estava botando lá o capim triturado da tardezinha, prendia eles e botava lá um pouquinho do capim triturado andei botando alguns dias, eles estavam meio com dificuldade para comer na verdade já tinha comido aqui, chegava lá já com a barriga cheia então ele não ia mesmo realmente querer comer cheguei a botar até alguma palha de milho ele já tinha aqueles costumes de ir para lá, para dormir para passar a noite lá para dormir então realmente eles não iam comer e hoje é o primeiro dia, botei aqui, junto com as vacas até quando a vaca deram uma baixada na pastagem e eles estão aqui, eles enchem a barriga aqui, tranquilamente ontem mesmo eu tirei eles daqui de tardezinha estava bem cheinho, tudo bonitinho porém, já está começando a ficar batido o pasto aí hoje eu prendi eles desse lado de carro que é onde eu treino meus animais ali o redondelzinho, inclusive está ali o potrinho já estou andando nele quem quiser ver eu acabando de amansar ele ainda pode acompanhar nosso canal que nós estamos postando o vídeo dele aí tá gente, do potro fronteira então hoje eu coloquei, triturei ali agora um mói de capim capiaçu e por sinal gente, deixa eu acabar de falar aqui ontem e hoje já deu umas duas chuvas nós estamos no período de seca já porém, ontem e hoje deu duas chuvas boas hoje foi um pouquinho menor, de manhã cedo de tarde, de tarde caiu muita água muita água mesmo, graças a Deus então eles estão comendo bem o que eu vou fazer agora? vou deixar eles todo dia que eu botar aqui agora vou mantendo um pouquinho de capim que eu tenho ali, já vou tirando e vou botando para eles aqui para que eles fiquem distantes da mãe dele e, como eu ia falando gente, por que eu não estou fazendo a desmama dele agora? até fugir do assunto aí por conta de que as vacas gente, a mãe dele pegaram cria muito atrasadas vieram pegar cria agora com a média de 5 meses de de nascido os bezerros atrasado, mas olha só pega tá, aquilo que é negativo e transforma em positivo para você o que acontece? agora eu posso continuar tirando leite deixa eles aqui, a vaca fica para lá o dia inteiro de tarde eu trago elas para dormir aqui próximo de casa que elas estão ficando lá longe justamente para o bezerro não chegar a querer passar e ir atrás dela lá e eu continuo tirando leite das vacas as vacas vão tirar leite até quando? até quando faltar 3 ou 4 meses para nascer o segundo bezerro durante isso os bezerros desenvolvem desenvolvem bem, porque vai ficar sendo cuidado e ainda de manhã pega lá o resíduo do leite de manhã ainda pega o resíduo do leite e a vaca que já era para ficar desmamada já era para secar o leite pelo contrário, o que fizeram foi aumentar o leite a vaca estava dando média de 3, 4 litros já estava com esses bezerros aqui mamando até 4, 5 horas que era a hora que eu estava prendendo 3 horas, 3 e meia no máximo 3 horas e 3 e meia que eu mostrei um vídeo aí se eu não estiver enganado nos últimos dias eu comecei a prender mais cedo um pouquinho que era 3 horas sendo que o meu horário era 4, 5 e o que acontece? então elas continuam dando leite e aumentaram elas agora chegam a dar 6, 7 litros de leite vaca que era para estar na desmama agora estou passei, estou indo quase para 30 litros fazia 1 queijo por dia estou fazendo 2 tem hora que eu tenho que fazer até 3 até 3 queijos por dia porque também olha só que interessante no tempo que ela está assim recolhida para lá e vai ficar produzindo leite durante o dia inteiro ou mesmo que não produza o dia inteiro mas vai represar durante o dia inteiro 24 horas o leite dela aumenta a concentração então o que era para fazer queijo com 10 litros por exemplo não precisa mais de 10 litros pode diminuir a quantidade pois eu quero dizer assim porque um queijo de 1 kg fazia com 10 litros de leite quando é nessa situação tanto na época da seca que nós estamos na pastagem quanto também as vacas ficavam o dia inteiro ali represando basta ali 8,5, 9 litros de leite no máximo nós fazemos um queijo de 1 kg então aquilo que era negativo passa-se a ser positivo quando você bota a cabeça no lugar e faz cálculo faz conta se dedica então quer dizer está aqui não vou desmamar agora vou passar ainda se eu não me engano ela deve ter aí uns 60 dias de prenhas vou tirar leite até seus 5 a 6 meses de prenhês de gestação então acredito eu que ainda vai mais 2 pelo menos 2 ou 3 meses tranquilo na verdade eu posso ir 3 meses tranquilo vão engordando agora também durante isso que ela está lá durante esse tempo que ela está lá distante do bezerro ela começa a pegar a melhorar a teus corpo corporal por quê? porque não tem mais o bezerro mamando o tempo todo vai ficar represado ali durante o dia inteiro só vai ser tirado no outro dia e o bezerro só pega só o resíduozinho ali eu não estou nem deixando na verdade depois de eu tirar não na hora de apoiar vai ali não é nem resíduo estou dizendo resíduo para simplificar mas não é resíduo é o momento do apojo ele vem apoja a vaca eu amarro na mão tiro o leite acabei de tirar já solto a vaca nem resíduo tem mais para eles não vou deixar não precisa não é porque amastrar vai judiar do bezerro só pensa no leite não é isso é que simplesmente o bezerro está muito bem criado muito bem desenvolvido e estão se dando muito bem aqui já com a pastagem 8 dias que eu deixei na verdade esse preto que era o bezerro a bezerrinha mais fraca mesmo ela mamando o leite ela sempre tem um escório corporal inferior inclusive está aqui ainda na minha mente se eu vou ficar ou não com ela eu pretendo ficar na verdade com esses animais aqui eu não queria tirar nenhuma dessas bezerras por quê? porque eu já falei que eu gosto de um animal mestiço eu gosto de um animal mestiço é incrível mas eu gosto então como eu estava querendo deixar todas elas essa pretinha era a única que eu estava sem saber se deixaria por quê? porque ela tende a ser um animal mais carcaçudo aquele animal que talvez vai crescer mais e eu já falei uma vez quando o animal tem uma grande estrutura ele requer também mais alimentação e mais nutrientes melhor nutrição tudo tudo dele é mais para se manter uma estrutura gente grande de pé requer mais material requer mais qualidade no material para poder se manter uma estrutura grande para manter uma estruturazinha pequena qualquer coisa serve então essa pretinha ali eu estava até com a dúvida não estou ainda porque ela nunca demonstrou ser boa de escore contra essas outras aqui mas depois que eu tirei ela para cá parece que ela está ficando até melhor ela limpou o pelo mais ainda do que eu já estava que não estava feia estou dizendo que ela estava inferior às outras só e está aqui graças a Deus está muito bem então está aqui gente uma estratégia para quem é o tirador de leite na verdade aqui não é nem novidade quem tira leite chega uma época que ele faz isso aqui isso aqui não é novidade para os tiradores de leite mas para quem não sabia é uma estratégia para você aumentar o teu leite no momento em que dá a impressão que você vai diminuir o leite que vai se acabar porque as vacas os bezerros estão ficando grandes é o momento que você aumenta o teu leite sem aumentar um centavo de custo aumentar o teu leite sem aumentar um centavo de custo você simplesmente pega deixa a bezerrada 24 horas para um lado as vacas que estavam dando digamos ali 4, 5 litros de leite vai para 6, 7 litros de leite até 8 ou enfim depende aí da tua vaca e da pastagem que o teu animal também for comer então está aí graças a Deus estão comendo bem vou deixar eles acabarem de comer depois que eles acabarem de comer eu libero eles para cá que eles vão continuar comendo aqui e assim sucessivamente todo dia nós vamos fazer esse mexidinho aqui coisa pouca pato bezerro come pouco então gente obrigado a todos vocês que acompanham o canal Vida na Roça com Ziel gostando do vídeo deixa um joinha aí para nós inscreve-se no canal ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos obrigado a todos e até o próximo e até o próximo